Santa Catarina, desde o início de dezembro, já recebeu mais de 4 milhões de turistas, superando os 3 milhões registrados no mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Estado de Turismo, 23% dos visitantes são de países do Mercosul. Um dos motivos para a vinda de mais estrangeiros esse ano é a alta do dólar. É interessante ter acontecido isso aí, porque eles vieram para cá e eu acho que vieram para gastar também. Só que teve algumas facilitações quanto à questão do governo ter liberado o gasto deles aqui. Antes eles tinham um limite de gastos e agora não, agora teve uma mudança nisso aí, eles podem vir para cá e gastar um pouco mais. Então o pessoal procurou vir mais para a região, já gostam da região, a gente sabe de ter um histórico gigante do quanto eles vêm para cá. E 2016, nossa temporada aqui não está sendo diferente, eles realmente estão vindo e a gente está esperando ainda chegar mais turistas estrangeiros na nossa região. O Real Desvalorizado já duplicou a entrada de argentinos no estado no começo deste ano. 65% destes irmãos estão visitando as praias da Grande Florianópolis. E aqui na Praia da Ferrugem, em Garopaba, é um dos principais destinos destes visitantes. Elejei um Ferrugem por o tema da plaza e na noite, em especial, na festa seria. Por isso o motivo de hoje. Especial, especial. Muita gente, a praia é muito linda. Aí estávamos em Amoriu, em Floripa, e era Ferrugem. La verdade é divino, muito bom. No último domingo, mais de 30 ônibus de uruguaios e argentinos chegaram em Garopaba. Eles vêm por meio de agências que fecham pacotes com hotéis e pousadas. O secretário de turismo conta que a vinda dos estrangeiros já estava prevista. E faz parte da projeção de 30% a mais de visitantes no estado nesta temporada. A gente sabe que o Réveillon, os turistas que vêm, vêm muito paulista, turista da parte do sudeste do Brasil e também os nossos amigos gaúchos. E a gente sabe que esse ano, devido à questão do dólar, o pessoal acabou não viajando para fora do Brasil, acabou vindo para Garopaba, para a nossa região no geral, e procurando se instalar aqui, pelo fato de ser mais próximo, talvez. A ponte de Anitta também ajudou muito a nossa região e fez com que realmente esse turista viesse para cá. E a gente agradece a vinda deles.